E aí, tudo bem? O nosso papo hoje é sobre artes visuais. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente entra nesse assunto de artes visuais é tentar definir o que é arte. É bem difícil estabelecer essa definição, né? Mas a gente pode tentar simplificar um pouco as coisas entendendo que a arte é a voz da sociedade. Aí você se pergunta, como assim a voz da sociedade? A arte é a expressão do ser humano. A arte é uma expressão. O ser humano precisa da arte para viver. Tanto é que toda a sociedade possui algum tipo de manifestação artística. Essas manifestações artísticas, elas variam de acordo com o contexto em que as pessoas estão inseridas, variam de acordo com a vida das pessoas. Mas o importante é você entender que a arte é a expressão da sociedade. E que todo mundo vive algum tipo de manifestação artística. Seja a roupa que você usa, seja algum elemento de arte que você tem na sua casa, um quadro, uma pintura, seja uma música que você gosta de ouvir, seja a capa do seu caderno, seja o fundo de tela do seu celular. Tudo isso é arte. O seu celular é uma arte também. A forma como ele foi feito, o desenho dele, é uma manifestação artística dos nossos tempos. Então, a arte é a expressão da sociedade. Quando a gente fala de artes visuais, então, a gente tem que primeiro entender o que é arte, para depois a gente poder entender a arte visual. A arte visual é um tipo específico de arte. É aquela arte que trabalha com a visão, com elementos visuais. Então, é aquela arte que vai envolver a pintura. É a arte que vai envolver a escultura. A gente pode falar também do teatro. A gente pode falar do cinema. A gente pode falar da arquitetura. A gente pode falar da fotografia. A gente pode falar da dança. A gente pode falar de infinitas expressões artísticas que envolvem a visão. Bom, acho que você está entendendo, então, o que é arte. Você está entendendo que não existe sociedade sem arte e que as sociedades precisam da arte para se manifestar, para se expressar, para dizer quem são. Então, vamos tentar entender um pouquinho o passado da arte. Vamos tentar entender a história da arte, as artes que vieram antes dos nossos tempos, para a gente conseguir entender um pouco melhor esse papo de artes visuais. Bom, vamos começar lá na Antiguidade. Vamos começar nos primórdios da civilização humana. Vamos começar falando da arte rupestre. E o que é a arte rupestre? A arte rupestre é aquela arte feita pelos homens das cavernas. Não sei se você já viu alguma pintura rupestre na sua vida, mas são pinturas bem simples. São simples. Sem técnicas. São pinturas que são meras expressões da vida daqueles homens. São pinturas bem rudimentares. O ser humano usava alguns pigmentos e pintava na parede da caverna mesmo a sua vida. Pintava aquilo que ele estava observando na sua frente. Então, olha só uma arte rupestre. Olha que legal. A gente está vendo aqui a representação da vida desses caras. A gente está vendo aqui dois bois. Você vê aqui um peixe também. Você está observando aqui os animais, o registro da vida. Aqui você observa um alce. Animais que são retratados. Aqui você tem um cavalo. São pinturas que eram feitas nas cavernas e essas pinturas representam a vida desses indivíduos. São pinturas que seguem um ideal que um pensador lá da Antiguidade Clássica, lá do período de Grécia e Roma, definiu como o conceito de mimese. É importante você entender esse conceito. Esse pensador foi o Aristóteles, esse cara aqui que você está vendo. O Aristóteles desenvolveu a ideia de mimese. E o que é mimese? é a arte como imitação. Imitação do quê? Imitação da vida, imitação da natureza, imitação do ser humano. Então, para o Aristóteles, a arte deve ser a imitação. Imitação da vida, imitação da natureza, imitação do ser humano, imitação das experiências que nós vivemos. A arte, então, ela deveria copiar aquilo que a gente vive. Quando você pensa, então, na arte rupestre, a gente pensa que essa arte é uma arte que segue o ideal de mimese e do Aristóteles, porque imita a vida, imita a natureza, imita a experiência do ser humano. Muito bem, né? Agora, vamos lá para a Idade Média. Vamos dar um salto aí no tempo e vamos ver como é que era a pintura feita lá na Idade Média. Olha a arte medieval como é que era. É uma arte bem diferente da arte que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, né? Porque essa arte aqui, vamos dar um super zoom assim, ó, um, dois, três e zoom. Dando um super zoom aqui, a gente percebe que essa arte, ela não tem noções de perspectiva, são expressões artísticas que representam muito a religiosidade, representam, então, o pensamento do ser humano lá na Idade Média. Observe aqui como todas as pessoas estão em um mesmo plano e essa imagem, ela é chapada. Essa imagem, ela é tipo assim, 2D. Acho que você consegue entender assim, né? Vamos ver mais um exemplo aqui de arte medieval. Olha só outra pintura aqui de arte medieval. A arte, ela existia em um único plano. Vamos dar um super zoom para você ver melhor isso daqui, ó, um, dois, três e zoom. Dando um super zoom, você observa a árvore em cima da outra árvore. Você fala, nossa, mas uma árvore está em cima da outra. Olha aqui um animal aqui, outro animal aqui atrás. Olha um outro bichinho aqui, um outro bichinho aqui. Você observa que não tinha a noção de perspectiva. Não tinha perspectiva. E o que é perspectiva? É a noção de profundidade. Essa noção de perspectiva, ela só vai surgir mais para frente no tempo, lá no período do Renascimento. O período do Renascimento é um período de valorização dos autores do passado. E aí, o que vai aparecer é essa noção de perspectiva, como a gente observa aqui na Escola de Atenas do Rafael Sanzio. Vamos dar um super zoom aqui para a gente olhar. Essa pintura é uma pintura muito importante. Então, vamos lá, um, dois, três e zoom. Dando um zoom aqui, a gente observa a noção de perspectiva. Estabelecida. Onde que a gente observa essa noção de perspectiva? Olha os arcos aqui nesse quadro. Um arco aqui, 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 um arco aqui. Você observa que tem pessoas que estão na frente, tem pessoas que estão mais ao fundo. E aí, você observa que o próprio quadro, ele dá essa noção de profundidade. Essa noção que é estabelecida aqui pelos arcos aqui deste quadro. Legal, né? Então, a gente observa aqui a noção de perspectiva e também a noção de mimese é utilizada no período do Renascimento. Como a gente observa na Monalisa, um dos quadros mais famosos, se não o quadro mais famoso da história da humanidade. Super zoom aqui. Observe a Monalisa. Observe que o que está sendo retratado aqui é uma pessoa. Você está vendo o conceito de mimese. Aqui, você também enxerga perspectiva. Olha como a imagem se alonga aqui ao fundo. Olha paisagens aqui no fundo dessa imagem aqui também. Você está vendo a noção de perspectiva. Ela está grande aqui na frente. As montanhas estão pequenas aqui ao fundo. É isso que você vai observando aí nessa imagem. Bom, agora, a gente pode pensar que existem outros tipos de artes visuais também. E que essa noção de mimese pode sim ser quebrada. Mas a gente fala disso já já. Então, vamos lá.